No frente a frente entre Sporting e Young Boys, em causa estava o acesso aos oitavos de final da Liga Europa, com vantagem leonina de dois golos trazida da primeira mão na Suíça. Primeiro remate enquadrado, primeiro golo aos 13 minutos. Iniciativa de Marcos Edwards com Francisco Trincão na assistência e Vitória Oqueiras na finalização de pé esquerdo. O avançado sueco inaugurava o marcador. Quinto golo na Europa, 29 golo em 32 jogos esta temporada. O Young Boys sentia dificuldades em chegar à baliza do Sporting. O remate de Cédric Quita na figura foi uma das únicas oportunidades. Aqui Daniel Bragança à entrada de Ariades para o Forte, com a bola a passar perto dos postos da baliza helvética. Já nos descontos da primeira parte, ocasião soberana dos Leões. Oqueiras trabalhou bem do lado direito de Marcos Edwards, tinha uma baliza descoberta para finalizar. No recomeço, grande penalidade a favor do Sporting, depois de Trincão ter sido travado em falta na área. Oqueiras teve defesa à altura na recarga. Bragança também tentou ultrapassar o guardião suíço. Pouco depois, tudo bem feito por Marcos Edwards, que viu Daniel Bragança isolado na área, que quase fez o segundo do Sporting. Já na reta final, Pedro Gonçalves descobria a vitória Oqueiras com mais uma oportunidade clara dos Leões e com o Young Boys empatar o jogo de grande penalidade aos 84 minutos. Penalto e convertido por Gamvola. Igualdade a um na segunda mão, 4-2 na eliminatória favorável ao Sporting, que está nos oitavos de final da Liga Europa.